E essa nova era, essa era maravilhosa, na qual a gente está presenciando, que a gente está testemunhando, requer não apenas que a gente se reinvente com pessoas, mas também reinventar os próprios negócios, reinventar o próprio modelo de agência. E nisso nós trouxemos aqui para vocês, nesse summit, o líder de uma agência que a gente acredita que está trilhando esse caminho de uma maneira com muita perfeição, com muita dedicação, com muito craft, com muita qualidade criativa, que é a DPZIT. Então, tenho o prazer de apresentar aqui Eduardo Simon, CEO da DPZIT. Bom dia. Bom, me deram duas missões difíceis. Falar sobre reinvenção, que é um negócio complicado. Fala, Enio. Tudo bem? E falar em 30 minutos. Então, juro que eu vou me esforçar. A gente começou ouvindo o Martin Sorrell, de forma curiosa, falando sobre o futuro do nosso negócio, como é que ele enxerga o futuro do nosso negócio. Eu acho incrível que ele faça parte do problema que a gente está vivendo. Ele é um dos causadores do problema que a gente está vivendo na indústria hoje. E ele fez isso ganhando bônus de 45 milhões de libras todo ano. Então, eu acho fenomenal. Eu ainda chego lá. E, de verdade, eu acho que parte da missão que a gente tem hoje de reinventar o nosso negócio e a indústria, em parte, vem porque as holding companies, elas compraram empresas que tinham personalidade, empresas que tinham dono, que tinham cultura, e elas desmontaram essas empresas. Porque, essencialmente, o nosso negócio é um negócio feito de pessoas. Por mais que a gente vá falar ao longo da minha apresentação sobre dados, sobre tecnologia, o que faz o nosso negócio ser relevante é criatividade. E quem constrói criatividade são pessoas. E eu acho que esse é o maior problema da nossa indústria hoje. A gente está esquecendo esse pequeno detalhe. E a gente está esquecendo que esse pequeno detalhe faz toda a diferença na relação com os nossos clientes. Muito bem. Depois de sacanear o Martim Sorrell, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente enxerga a reinvenção. Tem dois jeitos de fazer esse exercício com vocês. Ou um exercício de futurologia, que não é muito minha praia. Tem muita gente que faz isso muito bem, que consegue enxergar por matemática o que vai acontecer com os negócios. Ou a gente, com bastante humildade, falar como é que a gente está reinventando o nosso negócio, como é que a gente está trabalhando para ajudar a reinventar a indústria brasileira. Que precisa ser reinventada, de verdade. Transformação parece ser o signo do nosso tempo. Sem dúvida nenhuma, não tem negócio no mundo, não tem indústria. Quem aqui trabalha em agência? Quem aqui trabalha em cliente? Ninguém. A gente pode falar mal dos clientes. Então, tem um lá em cima. Quem aqui trabalha em veículo? Legal, gente. Obrigado. Não tem indústria, para quem a gente trabalha como agência ou como veículo, que não esteja sendo profundamente reinventada. E, basicamente, essa reinvenção está acontecendo em uma velocidade que poucas empresas estão conseguindo acompanhar. Se a gente pensar que tudo hoje é dados, 90% dos dados que a gente tem sobre as pessoas, sobre consumo, sobre empresa, eles aconteceram nos últimos dois anos. E todos os dados que aconteceram antes, bom, eles representam muito pouco perto do que a gente está conseguindo coletar agora. Sobre informação, sobre conhecimento, sobre o nosso negócio, como a gente gera o nosso negócio e como a gente impacta os negócios dos nossos clientes. E essa velocidade, ela é, de fato, muito transformadora. Para tudo que a gente faz. Eu não sei se vocês têm consciência, no final do ano que vem vai acontecer o leilão de 5G. E não achem que o 5G vai vir para facilitar a nossa vida ou a velocidade com que a gente se conecta à internet. Não é para isso que ele foi criado. Ele vai servir para a gente capturar mais dados sobre coisas, processos, ações, compras, sobre tudo. Isso, de novo, vai transformar muito o que a gente faz. Para a gente entender a velocidade, como tudo está se transformando, e vamos lembrar que a gente está aqui porque a gente tem clientes, e isso aqui é sobre os nossos clientes, do lado de lá, a gente tem as 5 maiores empresas, 6 maiores empresas em 2001, em termos de valor de mercado. E do lado de cá, poucos anos depois, 15 anos depois, 16 anos depois, a gente vê que elas mudaram completamente. Só sobrou a Microsoft nessa lista. E, essencialmente, essas empresas são empresas que aprenderam a jogar o jogo de dados. Fala, Marcelo. Se a gente pensar em segmentos que estão sendo profundamente transformados por empresas que trabalham com tecnologia e dados, a gente vai lembrar que o Uber mudou completamente o negócio de transporte, que o Airbnb mudou completamente o negócio de turismo, que o XP está mudando completamente o negócio de sistemas bancários, que a Netflix está mudando o negócio de distribuição de conteúdo, em que a Amazon destruiu o negócio de varejo. Não sei quem fez a experiência ultimamente de entrar em uma loja de departamento nos Estados Unidos. É uma tristeza. São todas vazias. Não faz o menor sentido aqueles grandes espaços. E o que a gente tem a ver com isso na nossa indústria? Absolutamente tudo a ver com isso. Porque isso está acontecendo com a gente. Os nossos negócios estão sendo transformados. E quando eu cutuquei o Sir Martin Sorrell, é porque eles fazem parte da destruição que está acontecendo na nossa indústria. E a gente tem que ter consciência disso, porque é a nossa geração que vai ter que sair desse buraco que a gente entrou. E aí fica essa pergunta que eu me faço todo dia de manhã. Propaganda tem futuro? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se questionar, sinceramente, é se a gente tem noção do tamanho do nosso desafio. Essas são todas as manchetes que eu coletei nos últimos 18 meses, que saíram em grandes, não jornais do nosso meio, jornais de negócio no mundo inteiro, questionando o futuro da nossa indústria. O quanto é sustentável, o quanto é relevante para o futuro o que a gente faz hoje. Daí a importância da gente parar e prestar atenção exatamente no que está acontecendo com o nosso negócio. Muitos de vocês, e eu faço parte dessa turma, estudou 4, 5 anos para estar trabalhando nesta indústria que está sobre essa pressão. E aí a gente começa a pensar um pouco. Faz sentido ainda a gente chamar o nosso negócio de agência? Porque vocês já pararam para pensar por que chama agência? É porque a gente era pago para agenciar compra de mídia, contratação de terceiros. Será que a gente não está reduzindo o escopo do que a gente pode fazer para os nossos clientes hoje? Será que faz sentido a gente ainda ter um modelo de negócio baseado em distribuição de mensagem? Será que a gente está usando toda a intimidade que a gente tem com os nossos clientes? O tempo que a gente passa em contato com as informações dos negócios deles da maneira certa? Eu costumo brincar com a minha equipe na agência que se a gente não muda esse pensamento, a gente continua sendo aquele médico que só tem um remédio para todo tipo de doença. você recebe o paciente ele está com dor de cabeça você dá uma aspirina ele está com câncer ele está morrendo e você oferece uma aspirina. É o que a gente fazia como indústria. Agora, esse é um cenário ruim, mas de forma paradoxal nunca se comunicou tanto. A gente está conectado o tempo inteiro. Tem estudos que mostram que essa meia hora que eu vou ficar aqui com vocês, vocês vão mexer no celular mais de 20 vezes. vocês vão ser impactados por algum tipo de mensagem mais de 20 vezes. Então, nunca foi tão difícil e tão complexo o nosso trabalho. Isso é fácil de entender porque se a gente imaginar que em 2007 o ano que o iPhone 1 foi lançado a gente ficava 20 minutos por dia mexendo no celular. Dez anos depois quando foi lançado o iPhone 10 já eram 5 horas e hoje a gente já está falando em próximo de 7, 8 horas. Isso é mídia, não é? E ao mesmo tempo a gente está vendo um fenômeno acontecer nas TVs que todo mundo fica ainda pensando em on e off. Isso é uma grande bobagem. O 5G também vai destruir isso tudo porque a gente vai continuar assistindo TV conectado de uma outra forma. E a gente está vendo uma revolução acontecer nas audiências, no número de pessoas impactadas. Aliás, outra coisa que a gente precisa parar de falar urgentemente é em audiência. porque as pessoas a gente está falando de pessoas que são impactadas. E muitas marcas se comunicando ao mesmo tempo em cada vez que vocês mexem no celular passam na frente de um out of home sentam na frente de uma TV para assistir um jogo ou dividem um filme que vocês assistiram isso só cria uma coisa ruído. E eu profissionalmente e esse talvez seja o maior conselho que eu posso dar para alguém que está entrando nessa profissão quando eu vejo um problema como esse eu vejo uma enorme oportunidade para a nossa indústria. Enorme oportunidade. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Itajaí para falar para estudantes sobre o futuro da nossa profissão e me perguntaram se eu ainda recomendava alguém estudar comunicação. E a resposta está aqui. Eu recomendo muito porque o nosso papel nunca foi tão necessário. Isso gera falta de atenção. Isso é uma cena da maratona de Boston. A única pessoa que está prestando atenção é a senhora ali. O Rássio está todo mundo assistindo pela telinha do celular. Esse professor ele alguns anos atrás acho que 10 anos atrás 15 anos atrás o senhor Barry ele estudou um fenômeno chamado o paradoxo da escolha. E é justamente aqui que mora a nossa grande oportunidade como indústria. Essa teoria ela diz o seguinte quanto mais escolhas uma pessoa tem mais sofrido é o processo de decisão dela. Então quanto mais a gente é impactado o dia inteiro o tempo todo por mídia mais difícil fica uma marca ser relevante. E é tão verdade isso que quem nunca se viu parado na frente do Netflix para escolher um filme por horas e aí desiste e não assiste nada. é verdade. E é aí que entra o papel das marcas hoje em dia que a gente está esquecendo. Porque nunca foi como eu falei tão difícil e complexa a arte e a ciência de se comunicar. E por isso nunca foi tão necessário o que vocês como veículos e agências fazem hoje no mercado. A gente só precisa mudar o jeito que a gente faz completamente. E para mim essa mudança passa por a gente entender esses quatro pilares aqui. e de novo gente eu tinha duas formas de fazer isso pensando em futurologia que não é na praia ou dizendo como é que eu enxergo e como é que a gente está fazendo na agência. O primeiro pilar é o seguinte não dá para a gente reduzir o que a gente faz não dá mais para reduzir o que a gente faz a propaganda porque a gente tem acesso a muita informação valiosa a gente sabe tudo sobre o negócio dos nossos clientes então a gente precisa ser parceiro de transformação dos negócios dos nossos clientes usando comunicação usando tecnologia usando dados mas não dá para imaginar que a única coisa que a gente sabe fazer é criar um filme criar uma propaganda porque tem um erro enorme nisso um equívoco enorme e quando a gente pensa desse jeito em ser parceiro de transformação dos negócios dos nossos clientes a gente destrava as relações a gente mata algo que para mim precisa ser assassinado nas nossas relações que é o conceito do briefing e o briefing é um equívoco se o cliente soubesse o que precisa ser feito ele não contratava uma agência de propaganda é para isso que a gente está lá a gente não precisa ficar esperando um papel chegar na nossa frente pedindo para a gente fazer alguma coisa a gente precisa pensar em transformar o negócio dos nossos clientes e aí só fazendo uma correlação com o que eu falei no começo não tem indústria que não esteja passando por transformação profunda está sendo muito interessante ver o que está acontecendo na Globo recentemente a forma como ela chamada a mídia tradicional está se transformando profundamente que enorme oportunidade para a gente ser parceiro de transformação de uma marca como a Globo ou de uma marca como o Itaú que está se transformando ou o que a gente está fazendo com o McDonald's na agência não tem indústria imagina a indústria de alimentação fora de casa você dorme com o inimigo todas as noites o Rappi e o iFood são os maiores parceiros de negócio hoje de McDonald's Burger King só que eles ficam com todos os dados dos clientes e eles são sócios de outras empresas que competem com o McDonald's então não tem indústria que a gente não pode ter um papel mais relevante do que simplesmente distribuir mensagem que a gente não possa ajudar os nossos clientes a transformar o negócio deles o segundo pilar para mim é usar dados como informação como inspiração é fundamental que a gente entenda o quanto isso é transformador dados sempre fizeram parte da nossa vida a gente sempre olhou para a pesquisa a gente sempre entendeu tentou entender o hábito dos consumidores só que agora a gente tem muito mais oportunidade de olhar para isso de uma forma totalmente diferente terceiro pilar para mim um dos mais importantes é como é que a gente transforma criatividade em entretenimento por que ele é muito importante porque o consumo de conteúdo está caminhando para não interrupção não faz mais sentido a gente interromper o entretenimento de alguém para comunicar alguma coisa ou a gente entra para entreter também ou a gente vai ser skip as pessoas não vão assistir não vão dar bola e também aí mora uma dica que fica que é não dá para ficar pensando mais em comunicação transacional só a gente informar as pessoas sobre um preço informar sobre um produto isso é a fórmula para a morte de uma marca no futuro ou a gente entretém enquanto a gente comunica ou é interessante o suficiente para as pessoas partilharem aquilo que a gente está falando das marcas para quem a gente trabalha ou a gente está fazendo o trabalho errado e por fim mora aí também acho que uma grande bobagem que a gente fez como negócio no passado ou a gente pensa em engajamento e influência e entende que hoje parte importante daquilo que a gente faz acontece com a forma como as pessoas compartilham o trabalho que a gente faz ou a gente morre eu estou falando isso porque muitas agências de propaganda não quiseram trabalhar com a parte de engajamento das suas marcas de redes sociais e essa é uma grande bobagem a gente tem que comunicar onde as marcas estão não importa onde for esses quatro pilares se a gente aplicar de uma forma inteligente no nosso negócio e eles são uma fórmula hoje e amanhã eles já vão mudar de novo porque tudo está mudando e não tem fórmula pronta de verdade eu acho que eles ajudam a gente a destravar o modelo de negócio que está travado a gente tem um problema na nossa indústria hoje a gente vai continuar reclamando sobre esse problema de perda de lucratividade e relevância ou a gente transforma a forma como a gente entra nos nossos clientes quando a gente faz isso aqui a gente coloca o nosso trabalho esse ecossistema que a gente pertence de veículos e agências no switch spot entre o que fazem as consultorias o pensamento de negócio das consultorias e a criatividade que só a nossa indústria sabe fazer há três anos atrás dois anos atrás o fantasma da vez eram as consultorias e elas estão tendo dificuldade de entrar no nosso negócio por causa de criatividade criatividade tem a ver com cultura cultura é um negócio muito difícil de a gente construir do dia para a noite não basta contratar um grande criativo e colocar dentro de uma consultoria que ela vai ficar criativa não acontece desse jeito eu separei três histórias aqui para contar um pouco de como é que a gente aplica esse pensamento na agência e de novo eu não quis fazer futurologia eu quis mostrar na prática como é que eu enxergo esses quatro pilares acontecendo no negócio o primeiro é leia para uma criança do Itaú o Itaú está num segmento que é um segmento difícil apesar de ser uma love brand é um banco e ninguém acorda de manhã e fala hoje eu vou num banco que bom isso vai mudar minha semana não é assim que a gente olha para essa categoria para essa indústria e a gente encontrou em leia para uma criança uma oportunidade de montar uma plataforma de comunicação que vai muito além de colocar só um comercial na TV apesar de que parte importante do esforço que a gente faz também é de propaganda mas a gente cria livro a gente usa tecnologia para entender o que as pessoas estão buscando de história usa dados para entender o que tem mais relevância para as pessoas isso impacta a forma como a gente se aproxima delas a gente distribui esses livros usando todas as plataformas sociais que existem a gente conversa com as pessoas a gente captura histórias foi assim que esse ano a gente descobriu a história de uma catadora de lixo que colocou o filho numa universidade nos Estados Unidos esse foi o filme desse ano e esse é o filme que a gente lançou dois anos atrás contando a história fictícia da primeira astronauta brasileira segue seus preparativos para o lançamento de uma O que é isso? 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 Hora de voltar pra casa, criança! O que é isso? O que é isso? Hora de voltar pra casa, criança! Todos juntos nos preparamos! Peraí! Deixe o impossível pra trás! Então, de novo, por trás da campanha tinha toda uma estratégia de funil, a gente montou para a Renault, quando a gente conquistou a conta um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente montou para ela uma operação da indagência que se chama VivaSix, VivaSix é o nome do primeiro carro de performance da Renault, a gente montou uma mesa de performance para eles, essa é uma indústria que joga muito pesado com a questão de dados, com a questão de performance, a gente opera para eles 100% da conta, eu tenho muito orgulho porque a gente pegou essa marca, eles eram o sétimo no ranking, hoje eles já são o quarto no ranking, esse carro foi durante o mês de lançamento, o terceiro carro mais vendido do Brasil, e o mais legal é que justamente a visão que a gente aplica no negócio com eles, é uma visão diferente de distribuição de mensagem, eles me pagam por carro vendido, porque eu acredito que eu posso ajudar a fazer a Renault vender mais carros, e a gente está conseguindo, e justamente, não é só com a visão de propaganda, é como a gente ajuda eles a olharem para preço, a entender, a capturar a informação do consumidor para criar produto, para pensar em estratégia de distribuição, então, é uma indústria que está sob tremendo ataque, uma outra indústria que está também vivendo uma transformação enorme, essa indústria de alimentação fora de casa, como eu falei, esse é um case que eu gosto de mostrar, porque o cliente nunca pediu para a gente fazer isso, e é aí que mora o valor das nossas relações no futuro, e a gente entender tanto do negócio do cliente, a ponto de ajudar ele a enxergar oportunidades que eles não estão enxergando, o McDonald's ia abrir na Paulista, a loja número 1000, coincidentemente, no ano em que eles faziam 40 anos no Brasil, e a gente mostrou para eles que o consumidor brasileiro, como é o hábito dos brasileiros, eles chamam essa marca pelo apelido, a gente chama as pessoas que a gente tem muita intimidade pelo apelido, e as pessoas chamam o Mac de Mac, então a gente criou uma estratégia para eles, que terminava com a abertura da loja 1000, do Mac 1000, na Paulista, que é um lugar que tem tiro fila todo sábado e domingo até 3 horas da manhã, para as pessoas irem lá, viver uma experiência de marca, porque aquilo é mais do que uma loja, vende produtos que só tem lá, mas tem várias experiências que acontecem só nessa loja, e a gente mudou a fachada de duas lojas, e esperou a imprensa capturar essa novidade, e começar a especular sobre o que estava acontecendo. Quando a gente colocou o filme da campanha no ar, a campanha já tinha acontecido, as pessoas já sabiam, já tinham saído milhares de matérias falando sobre isso, e a gente, 3 meses depois, lançou o Mac 1000 na Paulista. Quando vocês veem o case, eu queria só deixar uma reflexão para vocês, me expliquem se isso é on ou off, se isso é nova mídia ou tradicional. O Macdonalds é pra todo mundo, tanto que cada um tem um jeito de falar Macdonalds. E você, fala como? Comenta aí, vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil. Desde sexta passada, quem passou na frente de algumas lojas do Mac, o Macdonalds viu uma fachada diferente, a rede de fast food tocou diversos vetrelhos com o oficial da marca, pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Pois é, é Mac mesmo, M-E-Q-U-I, e a ação foi criada pela DPC-3. Fome de Maczinho, de Micoso, de Macdonalds, de Maczeira, de Macão. Fome de Mac. Então, obrigado. Obrigado. Essa é uma relação que eu me orgulho muito, porque também a gente construiu com eles um nível de intimidade e de confiança que, de fato, eles não pedem as coisas pra gente. A gente está o tempo todo propondo, a gente faz uma vez por ano uma rodada de criação livre, onde muitas das ideias que a gente aplica, elas saem desta rodada sem nunca ter tido um briefing. Quando eu falo da morte do briefing, ela passa um pouco por isso. A gente conhece o negócio do Mac, a gente sabe as ameaças que ele passa, a gente sabe da competição acirrada que ele está vivendo no Brasil, e a gente sabe das oportunidades que essa marca tem. Por fim, quando me pediram pra falar de reinvenção, eu fiquei pensando qual exercício que eu faço pra me reinventar todo dia. porque eu estou à frente de um negócio, eu espero ficar algum tempo à frente do negócio, mas eu, de verdade, a minha ambição pessoal, além de falar mal do Martin Sorrell, é a gente poder reinventar essa indústria que precisa ser reinventada. Ela precisa ser reinventada. E eu faço um exercício todo dia, que é lembrar dessa figura maravilhosa, dessa série que todo mundo assistiu, e prestar atenção pra que eu não repita os mesmos comportamentos que marcaram essa indústria e fizeram todo sentido na década de 60, 70, 80 e 90. Quando a gente fica escrevendo o fantasma em Cannes, pensando em prêmios, esquecendo dos negócios dos clientes, a gente está se comportando assim. Quando a gente maltrata as pessoas no negócio que a gente lidera, a gente está agindo dessa forma. Quando a gente permite que assédio moral, assédio sexual aconteça num negócio feito de pessoas, a gente está se comportando dessa forma. É isso que a gente precisa mudar nessa indústria. Criatividade, ela só existe em ambientes diversos, em ambientes inclusivos, e é por isso que talvez negócios como consultoria tenham tanta dificuldade de se transformar em agências de propaganda. Vocês são os futuros líderes desse negócio. Façam esse exercício. Quando vocês forem tomar alguma decisão no negócio que vocês lideram, pensem exatamente se a gente não está se comportando da forma glamurosa que fazia sentido há 30 anos atrás. Porque se a gente tiver, a gente não está reinventando nada. A gente só está fazendo apresentação, falando sobre o futuro do negócio e agindo da mesma forma que a gente agia há 30, 40 anos atrás. Muito obrigado, gente. Obrigado.